Esperando sua mensagem na noite passada Hoje percebi que o seu eu te amo não significa nada São histórias pra contar, eu sei bem que cê vai negar O importante é saber que você nunca vai deixar de se queixar Mas me deixa, tá tudo bem Não te conheço mais, não vou correr atrás Por você esqueci o meu nome e outras coisas, mas Permitir jamais, quem é decepção Sem saber você sempre me obriga a dizer É só questão de tempo, eu não sou de momento Sua indecisão não vale esperar O demais eu já culpe, por favor não me culpe Meu erro sempre foi, sempre foi te amar Me quer saber, as coisas não andam bem não O que ficou pra trás eu não tive a menor intenção Eu tento me segurar Pra não te chamar e visitar depois Mente, espero, perdão, não quero Se for amor sincero, bem maior que esse mistério Mente, espero, perdão, não quero Quero trato eterno É só questão de tempo, eu não sou de momento Sua indecisão não vale esperar O demais eu já culpe, por favor não me culpe Meu erro sempre foi, por favor não me culpe Meu erro sempre foi, sempre foi te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh